A vinda do Romário, o retorno do Romário para o futebol brasileiro. Que você deu o furo, né? Foi o maior furo que você deu. É, foi, foi, Zé, porque foi mundial, né? Foi mundial, foi uma história muito bem construída, numa época pré-internet, uma história, digamos, inverossímil, né? Para aquele momento, o Flamengo, envolvido com greves de professores de escolinhas, polícia na Gávea, porque os professores não recebiam, tinha distúrbios. E você dizer que o Flamengo, naquele momento, vai contratar o melhor jogador do mundo, era motivo de chacota, né? Então, poucas pessoas sabiam, eu acompanhei desde o princípio, desde o nascedor, desde a ideia. Era a época do Kleber no Flamengo? Era a época do Kleber no Flamengo, começou ainda, o Kleber ainda não tinha nem sido eleito, o Romário confiou. Eu estava escrevendo uma biografia do Romário com um jornalista holandês, e passei dez dias com o Romário, depois de toda a Copa do Mundo, vivenciando, o Romário já sabia, porque desde 93 a gente estava naquele processo de construção da história, e na Copa do Mundo ficamos muito próximos, o jornalista holandês me acompanhou, e a gente ficava próximo ao Romário, o Romário me confidenciava muitas coisas. Isso em 94. 94, é, já em 94. E dali, quando o Romário, acabou a Copa do Mundo, o Romário voltou para o Brasil, né? Ficou um tempo aqui. E quando ele voltou para a Espanha, nós também fomos para a Espanha, passamos 12 dias em Cities, que é um balneário onde o Romário morava, a 20 minutos de Barcelona, e ali ele, e ali convivendo de perto com os amigos dele, com os peixes, né? Os parças. Os parças. Naquela época, o parça é uma... É mais do Neymar, né? É mais anos 2000, né? É, é. Lá era peixe. E eu, ali fizemos uma relação muito próxima com o Romário, aí já não era o Romário personagem, era o Romário pessoa física, porque eu aprendi ali que são, parecem que são a mesma pessoa, mas não são exatamente a mesma pessoa, há nuances diferentes, e o Romário, ali, confidenciou algumas coisas, me confiou algumas coisas, e quando eu retornei ao Brasil, ele, mais ou menos, eu retornei ao Brasil segunda semana de setembro, fomos no final de agosto, voltamos segunda semana de setembro, quando chegou em outubro, mais ou menos, ele me ligou na redação do Jornal do Brasil, querendo conversar, e aí falando que ele estava tendo problemas, que ele queria voltar ao Brasil, e ali foi nascendo uma história, que quando o Kleber, e aí eu confidenciei o Kleber, no dia do lançamento da candidatura do Kleber, porque eu tinha falado para o Romário, falei, ó, tem uma maneira de você voltar para o futebol brasileiro, não tem outra, é você voltar para o São Paulo. São Paulo era bicampeão mundial, São Paulo do Tele Santana, São Paulo endinheirado, pô, não tem um parente em São Paulo, ele dizia para mim, vou fazer o que aí? Não tem praia. Tá maluco, pô. Tem que voltar para o Rio. Eu falei, aqui no Rio, então talvez tenha uma saída. Tem um cara aí, não sei se você lembra, que era um radialista, publicitário, ele parece que vai ser candidato a presidente do Flamengo. Esse cara tem ideias de marketing, marketing lá atrás, né? É esse marketing de hoje. Falei, que pode construir um projeto para o teu retorno, não sei o quê. Ah, mas ele tem dinheiro. Não sei, aquelas coisas do Romário. Ele tem ideias. É mais do que ter dinheiro, né? Para vender. Aí, no lançamento da candidatura do Kleber, eu falei, pô, depois eu quero falar um negócio com você. Aí eu falei, ah, tudo bem. Porque, aí eu vou fazer um... uma parte aqui, abri um parênteses aqui. O Kleber, eu me aproximei do Kleber, jornalisticamente, é engraçada essa história, jornalisticamente, eu tinha problemas com o Kleber. Por quê? Porque em 86, quando eu ainda era do jornal O Dia, eu fiz uma matéria sobre o Maracanã, a exploração de placas publicitárias do Maracanã, e, evidentemente, o Kleber não gostou da matéria. E foi uma matéria bastante crítica sobre a exploração comercial, e ali ficou um arranhão. Eu não conheci o Kleber, ele não me conhecia, ele conhecia... Passamos a nos relacionar como jornalista. E, bom, enfim. E depois, quando chegou, na despedida do Robert Dinamite, ele formou um pool de jornalistas que tinham simpatia pelo Vasco, pelo Roberto, e me incluiu. Pediu para me incluir. Falecido Jorge Areias, estava lá no departamento de comunicação da empresa dele. E aí eu fiz uma... Que era do Jornal Globo. Era repórter do Globo. Que foi meu subeditor no Jornal Dia. E depois trabalhou comigo no Jornal do Brasil. Trabalhou no Globo também, trabalhou comigo no Jornal do Brasil, e depois foi trabalhar na Clefer como um gerente de comunicação, alguma coisa assim. Agora, quem é que te deu a informação? Romário, vem para o Flamengo. Não, quem me deu a informação, foi assim, foi isso. Aí eu falei com o Kleber, eu falei, ó... O Kleber me ligou depois, falou, você quer falar comigo? Eu falei, quero. Ele falou, tem uma coisa... Aí eu contei para ele toda a história. História. Do livro, do período com o Romário, e de que o Romário queria voltar para o futebol brasileiro, e o que eu falei para o Kleber é o que eu tinha falado para o Romário. Ele não acreditou, não. E ele foi malandro, ele foi jornalista. Ele falou, é? Ele falou isso? Eu não falo. Isso era mais ou menos outubro. Então, faz o seguinte, você diga a ele que quando eu for eleito, se eu for eleito, quando eu for eleito, ele está contratado. Porque o Romário, quando falou isso para mim, o Romário já deu. O Romário já fez o projeto. Ele falou para mim. Tinha custo esse projeto? Eu não. O Romário tinha falado, olha, eu tenho três patrocinadores que dão um milhão de dólares. Naquela época, a paridade era um por um. E basta ele entrar com um milhão. Por quê? Porque eu, eu, não é ninguém, sou eu, se eu chegar no Juan Gaspar com quatro milhões de dólares, que foi quanto eles pagaram para me tirar do PSV, para voltar para o Brasil, eles me negociam se eu chegar com essa proposta. Não é ninguém, sou eu. Também só pode ser para voltar para o Brasil. Então, eu tenho três. ele entra com mais um. E eu contei isso para o Cleber e disse o nome dos patrocinadores. Aí o Cleber falou, ele falou isso? Falou. Ele falou, então você diga para ele que se for isso, se eu for eleito ele está contratado. Eu falei, não, eu te dou o telefone do hotel onde ele mora e você liga para ele. Não, 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 não vou falar, não vou ligar para ele, não. Sou nada, ele falou, eu sou candidato. Você liga, mas por que ele falou isso? Porque eu queria notícia. se ele fala que vai ligar para o Romário, eu tinha uma notícia. Esse foi o maior furo que você deu na carreira? Foi porque foi algo que eu coloquei minha carreira em risco. Por que eu te digo que eu coloquei em risco? Porque isso foi em outubro. O Cleber foi eleito em dezembro. E quando o Cleber foi eleito em dezembro, de madrugada, ele já me ligou. Ele já me ligou. Pergunte a sua fonte se a história está de pé. Ele ligou no meio da confusão de madrugada. Aí eu falei, tá bom, vou falar. Falei com ele, amanheceu o dia, não sei o quê, liguei para ele, falei com ele, o rapaz foi eleito lá, não sei o quê. Palavra de homem, de bigode, é isso, é isso, acabou. Bem próprio do baixinho. E aí, final do mês, ele traçou tudo, falou, no final do mês eu estou aí, não sei o quê. Aí ele falava. Aí ele falava, ô Gilmar, a parada é a seguinte, se vazar alguma coisa, eu vou culpar você e eu vou dizer que isso é maluquice, eu vou dizer que isso não existe. Então, o que eu fiz? Eu cheguei no Jornal do Brasil, segurei tudo e eu coloquei. De outubro até quando? Eu vou te contar, de outubro a janeiro e eu fazia reuniões periódicas com o Jornal do Brasil, com o Paulo César Vasconcelos, Paulinho, que era o meu editor, Mair Pena Neto, que era subeditor e o Vicente Sena. E eu falava pra eles, ó, a história é essa, é essa, é essa, é essa, eu tenho tudo para pá. Se eu der alguma coisa, não vai sair e vão dizer que é uma invenção minha. Porque era loucura, garotinho. É lógico. Era loucura, era loucura, era negócio, que nem eu acreditava, que nem eu acreditava. Só que o que aconteceu? E assim foi, assim foi. Chegou, tudo certo. Chegou no dia, o plano era o seguinte, ele ia enfrentar o Real Madrid, Barcelona e Real Madrid, depois do jogo com o Real Madrid, ele ia conversar com a direção do Barcelona e anunciar que ele tinha o dinheiro para pagar. E aí, ao conversar, ele dava o sinal para o Kleber Leite e apresentar. Chegar junto. Chegar junto. E aí, oficializar, aí sim. Então, eu tinha garantido o seguinte, a partir do momento que o Kleber embarcar, para mim já é notícia. Aí é notícia. O Flamengo vai para a Espanha e traz o Romário. É, tudo bem. E aí, o que aconteceu? O Montenegro, no dia que o Kleber foi embarcar, dia 5 de... O Montenegro que era presidente do Botafogo? Dia 5 de janeiro, 95, o Montenegro estava reunido, se eu não me engano, no Lecoin, no Leblon, tentando renovar o contrato do Túlio. E eu, que jamais me separei do rádio, o rádio me acompanha desde a adolescência, escutava todos os programas, mesmo quando saia do Jornal do Brasil. Inclusive, tem uma passagem engraçada, o Oldemário falava assim para mim, porra, você trabalha em jornal ou em rádio? Só vive com rádio? O que aconteceu? Eu, eu, tinha um material preparado, eu tinha um material preparado, para uma edição extra, para uma edição, para publicar, caso, o negócio vazasse. E aí, o que aconteceu? Eu ia publicar, no dia 6, que era, o Kleber sairia daqui de manhã, num voo da Ibéria, para chegar lá à noite. O Kleber, antecipou a viagem, e viajou no dia 5, de madrugada. E nesse dia, o Montenegro, estava tentando convencer o Túlio a renovar, num restaurante no Leblon. E aí, no Globo Esportivo, da Rádio Globo, do Rio, o Gilson, chama, o Sérgio Américo, que cobriu o Botafogo. Panorama Esportivo. Panorama Esportivo. O Globo Esportivo, eu fazia nessa época. Claro, Panorama Esportivo, Panorama Esportivo, na rodada final, na rodada final, no minuto, último minuto. Sérgio Américo cobriu o Flamengo. Cobriu o Botafogo. Botafogo. Cobriu o Botafogo. E o... Não, não. Desculpa. Gilson Vianance cobriu o Flamengo. O Rui Fernando cobriu o Botafogo. Rui Fernando cobriu o Botafogo. E o Sérgio Américo cobriu o Flamengo. Rui Fernando. E aí, chama o Sérgio Américo. O Sérgio Américo dá lá as informações. Flamengo, Cleber Leite buscando reforços, não sei o quê. E vamos voltar ao restaurante da Zona Sul, onde o Botafogo está lá tentando remater o Flamengo. aí o Rui Fernando deu a notícia e falou assim, Gilson, posso dar mais uma rapidinho? Vamos olhar o Rui. O programa já está acabando. Uma andorinha passou por aqui e disse que o Cleber Leite reagiu, está embarcando para a Espanha para contratar o Romário. O Sérgio Américo entra e diz, não, 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 não. Cleber Leite está indo para o Paraguai, para o Uruguai, para contratar o Cardoso. Centroavoide. E aí, naquele minuto, o programa acabou, o Gilson, ah, então está bom, Romário, acabou com a carachinha, aquele jeito do Gilson, né? Quando eu vi aquilo ali, eu fiquei desesperado. Eu liguei para o Jornal do Brasil, falei, já era, eu estou maluco. Eu liguei, o telefone tocou, meia-noite, o telefone tocava, 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 ninguém atendia, de repente, atendeu, era o Mair, que era um dos tutores assistentes, falou, fala Gil. Eu falei, alô, não sei o que, fala Gil. Falei, pô, mas aí, o negócio vai vazar. Aí eu falei, ele falou, mas por quê? Porque o João está fechado já, não sei o quê. Falei, cara, a gente tem que dar agora de qualquer maneira. Aí eu contei a história, que jogaram no ar e a história vai vazar. Porque o Kleber tentou, de todas as maneiras, levar o César Maia com ele. E o César Maia, muito ligado ao Botafogo, vazou por uma pessoa, que eu sei quem foi, que estava presente, a pessoa da prefeitura, que estava presente, que foi ao restaurante, encontrar o Montenegro, para falar com o Túlio, que o Romário, talvez, estivesse vindo para o Flamengo, e que era para que ele ficasse. Uma história sem pé, sem cabeça ali, do Rui Fernando. E você conseguiu... E aí, a martéria estava pronta na gaveta, eu já tinha deixado lá... Todo dia, eu pegava a matéria, dava uma penteadinha... Atualizada. Atualizava, não sei o quê. E eu, quando trabalhei à tarde, eu deixei a matéria atualizada. Porque a matéria, na verdade, era para ser publicada no dia... O Kleber viajava no dia 6, e a matéria sairia no dia 7. Aquela época, não tinha a internet. Aí antecipou. Aliás, quem era o campeão de ligações, pela madrugada, para a redação... O Demário Toguinhó. O Jornal do Brasil, o Demário Toguinhó. Nem ligação. Que não dormia. Ele saía, ele fazia o giro dele pela boibia. O Demário Toguinhó, para quem não sabe, foi um repórter, durante muitos anos no Jornal do Brasil, ele ficava sentado na recepção do hotel da seleção e não dormia. Ele sabia de tudo. É ou não é? Ele era um... Ele ia aos treinamentos. Uma máquina. Ele dizia assim, por que você vem aqui? Você não é locutor, narrador? Eu digo, não, mas eu anoto tudo, porque eu vou transmitir e eu quero saber como é que é o esquema tático e tal da seleção, do Botafogo e tal. Eu fazia isso. Antigamente, a gente ia aos treinos coletivos. O Zé, mais do que isso, ele era um visionário. Em diversos momentos, a gente está sempre lembrando do Odemário. Ele era um visionário. O que ele fazia? Ele, naquele boom de jogadores indo para a Europa, ele, um notívago, ele ia para a redação de madrugada, aqui no Brasil, três, quatro horas da manhã, ele ligava para os jogadores, para os técnicos lá na Europa, lá, sete horas, oito horas da manhã, nove horas da manhã, e conseguia, e conseguia notícias que, às vezes, ele emplacava em segundo, terceiro, clichês do jornal, ele mudava, ele mesmo mudava, ele fazia tudo, né?